Deve haver alguma coisa que ainda te emocione Deve haver alguma coisa que ainda te emocione Deve haver alguma coisa que ainda te emocione Tudo errado no teu banco de dados Futuro precetado, passado deletado Eu sinto te informado, está mal informado Nega ver alguma coisa que ainda te emocione Uma garota, um bom combate Um gol aos quarenta e seis Deve haver alguma coisa que ainda te emocione De ver sentado no banco dos réus Pra valir a banca, bancando o coitado Quanto mais culpado, melhor advogado Nega ver alguma coisa que ainda te emocione Um cavalo disparado, pijamas Nada pra fazer Nega ver alguma coisa que ainda te emocione Tudo guardado num banco americano As sete chaves, o sétimo céu Eu sinto te informar, o banco foi roubado É um velho jogo, pedra, tesoura, papel Deve haver alguma coisa que ainda te emocione Deve haver alguma coisa que ainda te emocione Um vinho tinto, um copo, um carro Deve haver alguma coisa que ainda te emocione Deve haver alguma coisa que ainda te emocione A CIDADE NO BRASIL